Pois é, gente, eu começo a edição de hoje mostrando que dois homens foram assaltar um estabelecimento em Rio Preto e um deles, que estava armado, acabou atirando contra o comparsa. A nossa produção teve acesso às imagens do circuito de segurança que mostram tudo o que aconteceu. Coloca aqui no telão pra mim, pra gente poder acompanhar junto com o pessoal de casa. Roda aqui as imagens, ó, é possível ver, por exemplo, que um casal chega aí nesse carro branco e os dois criminosos aparecem em uma moto. Na sequência, um deles acaba abordando aí um homem, que é um empresário, e o outro, ele vai até ali a mulher também e abordar essa vítima. Toda essa história, volta aqui pra mim no estúdio, porque eu vou chamar a Larissa Cruz, que tem os detalhes completos aí dessa história, que terminou com os criminosos se dando mal, hein, Lari? Boa noite pra você, muito bem-vinda ao SBT Interior. Boa noite, Rodolfo. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha. Olha, realmente terminou bem mal aí pros criminosos, viu? Como a gente pode ver aí nas imagens do circuito de segurança dessa metalúrgica, eles chegam ali numa moto, tá? O empresário e a mãe dele dentro do carro. Eles estavam voltando do banco, tinham sacado aí uma quantidade até razoável de dinheiro pra pagar um fornecedor. Por isso, eles acreditam que esses bandidos foram informados desse dinheiro. Os bandidos foram até eles, né? Foram até essa metalúrgica, anunciaram o assalto, colocou aí arma pra todo mundo, ameaçando todo mundo. Foi então que o pai desse empresário tomou a iniciativa de reagir. Ele foi pra cima do homem que estava armado, começou ali uma confusão. Os outros funcionários da metalúrgica, cerca de oito pessoas, entraram ali em luta corporal com os dois bandidos. Foi quando o que estava armado foi ali fazer disparos pra tentar se desvencilhar aí dessas pessoas. Ele acabou atirando e os tiros pegou no comparsa. Segundo informações da polícia, seriam dois tiros. Um acertou a virilha, né? A parte ali debaixo do corpo desse homem. E o outro, o peito. Eu conversei com a tenente Amália, lá no local desse assalto. Vamos ver o que ela falou. Os donos da empresa estavam chegando, na empresa, com uma quantia de dinheiro pra fazer os pagamentos. Uma motocicleta com dois indivíduos chegou logo atrás pra render, né? E que anunciou o roubo. E o pessoal da empresa que reagiu e conseguiu evitar esse roubo. Olha, a gente também falou com uma das vítimas que estava nesse assalto, né? Nesse local, quando esses bandidos chegaram. É o seu Ailton. Ele é tio do empresário. E também relatou um pouquinho do que aconteceu e do sentimento ali, né? Na hora que viu os bandidos e viu toda essa situação acontecer. Vamos dar uma olhada. Vocês acabaram reagindo, né? É, não teve como, né? Porque ele estava armado, né? Com um revólver na mão. Aí, não conseguiu tirar a arma dele. Aí, meu amigo escondeu a arma dele lá. E não é só aquele que ele foi tentar tirar a arma dele. Aí, deu três disparos. E um dos dois disparos pegou no amigo dele. Os dois homens, então, foram encaminhados para o hospital de base, onde seguem internados. O homem que foi baleado, a informação que a gente recebeu é de que ele está em estado grave. Nós estamos aqui em frente ao plantão policial de São José do Rio Preto, porque a vítima, o empresário, a mãe dele, o pai dele também, dois funcionários ainda estão por aqui prestando depoimentos. A gente acompanhou todo esse caso durante toda a tarde, né? Esse assalto aconteceu por volta das duas da tarde. E amanhã, no primeiro impacto interior, a gente preparou também uma reportagem especial. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto e trazer os detalhes e atualizações. Amanhã a gente volta com tudo certinho para o pessoal de casa, viu, Rodolfo? Com toda certeza, Lara. Obrigado pelas suas informações por enquanto. Então, a gente vai seguir acompanhando esse caso. Vale reforçar, né, gente, o perigo que essas pessoas passaram também, porque acabaram reagindo. A polícia sempre orienta nesses casos não reagir. Por sorte, nenhuma dessas pessoas se feriu. Os criminosos acabaram se dando mal e a gente vai continuar atualizando esse caso. E amanhã, no primeiro impacto, com o Sandro Pires, as informações complementares desse assalto frustrado dos criminosos. Lara, obrigado aí pelas suas informações. Ótima noite para você.